Eu tenho 99 problemas, mas eu não tenho nenhum, acima-me! Pets Simulator, mano! E é sobre atualização, vou estar mostrando todas as coisas da nova atualização aqui Vocês já viram, galera, que os pets aqui mudaram, né? Agora são os novos pets dourados, ó como tá! Tá bem mais dourado, ó! Bem mais bonito, né, galera? Agora sim eu falo que é um pet dourado Antigamente, mano, antes da atualização aí, os pets eram verdes Nem dourado era, era verde, mano! E agora tá tudo dourado, ó, tudo muito lindo! Olha só isso aqui! Agora sim dá pra falar que é um pet dourado, né, galera? Então vamos lá, começando aqui a falar sobre a atualização Você pode ver que aqui não tem nada de novo, galera! As coisas novas que tem são que os erros, né, os erros, os bugs aí dos pets foram corrigidos Entendeu? E tem esse novo ovo aqui, né, que aqui mostra, ó Limited Time, então vai ficar por um tempo aqui, galera E esse ovo é um ovo Randall Será que é como é que fala lá, galera? Randall, acho que é assim que se fala Entendeu? Que é tipo sorteio, entendeu? É aleatório o significado Então quando você pega esse ovo, pode vir qualquer pet aí Que esteja, vamos dizer assim, galera São vários pets que tem nesse ovo E você pode pegar um deles Mas é 219 Robux, como vocês podem ver aqui, ó 219 Robux Entendeu? Então você pega ali, mas você gasta 219 Se um pet ruim já era, entendeu? Foi 219 Robux Então é questão de sorte ali É como se fosse um jogo, entendeu? Então vamos lá agora Vamos ver na loja aqui o que é que tem de novo Só pra vocês terem mais ou menos uma noção Vamos ver o que tem aqui? Não tem nada aqui Beleza Galera, teve um negócio lá de, tipo, uma meta, né? Pra cumprir Lá no Twitter Que era assim Se chegasse mil retweets Ele ia estar aumentando aqui, ó O espaço Tá vendo? Da mochila Tipo aqui do inventário Quem tivesse 25 Vai pra 35 E os pets aqui Quem tem 3 Vai pra 4 pets E quem tem a Game Pass de 7 pets Que sou eu, ó Tá vendo? Eu tenho 7 pets Várias outras pessoas tem, né? Vai para 8 Entendeu, galera? Então pra quem tem Game Pass Pra quem também não tem Ia aumentar 1 Ok? Cadê? Deixa eu ver se tem algum pet aqui Queria ver se tem algum pet de Saturn, mano Porque eu tô precisando deixar o 7 igual, né, galera? Tem que ser o 7 igual Aqui Gold e Saturn Pronto Aí Posso equipar agora, galera, ó Tá aqui ele, tá vendo? Agora sim Eu tenho 8 pets, mano Agora ficou bem mais apelão, né? Agora ficou bem mais da hora Então vamos lá Que eu quero estar mostrando mais coisas pra vocês Ok? Vai assistindo o vídeo aí até o final Galera Em vez de quando dá uns lagzinhos assim, ó Vou dar tipo uns travadas Sei lá, mano Principalmente quando eu uso os pets, velho Usou os pets já era Tem que travar Não sei porquê E galera O principal foco desse vídeo É estar mostrando pra vocês A nova área dos doces Beleza? Nem eu vi ainda, galera Pra vocês terem noção Nem eu vi Eu não sei se é na lua que fica Ou perto da lua Alguma entrada ali Porque lá Vocês se lembram que tem uma mensagem lá, né? Que falava muito em breve Talvez eu acho que é pra um daqueles lados Lá que a gente vira E vai pra lá Sei lá Vamos ver como é que é, né? Quero estar matando uma curiosidade Junto com vocês aí Eu ia entrar, galera No jogo pra testar e tudo mais Só que aí Eu precisava tirar um print Lá daquele jogo de anime, né? Anime Tycoon Aí eu entrei tudo E deixei pra jogar depois Esse jogo aqui O pet simulator E eu falei Ah, já vou entrar gravando aqui, mano Entendeu? Quero ver Quero que vocês vejam a minha reação Sobre o que eu achei e tudo mais Então se eu tivesse jogado Seria uma reação, sei lá Não teria muita graça, entendeu? Então vamos lá Cheguei aqui, beleza Ó, galera Então vai ser pra lá Daqui, ó A gente entrou aqui Já dá pra ver, já, mano Ó A gente chegou aqui Já dá pra ver E é 800 mil moncões, né? Moedas da lua 800 mil Eu estou aqui com 20 milhões, né, galera? Então dá e sobra, mano E vamos ver o que é Ó lá Tem uns baúzinhos lá já Deixa eu vir aqui Vou comprar Ó Beleza Aê, comprei Deixa eu ver essa moedinha aqui É tipo uma moeda da lua, galera Só que doce Olha só isso aqui Nossa, mano Esse pet é É muito apelão Como assim? É uma moeda da lua e doce? Pera aí Deixa eu ver se aumenta o money aí Nossa, galera Os pet Olha isso aí Olha a velocidade São 2 milhões, galera Um bloquinho desse 2 milhões Olha a velocidade Olha lá Aumentou a moeda da lua, galera Então isso aqui continua sendo moeda da lua Só que o tema dela é de doce Então é da lua Só que doce Aí ali vai ter mais Vai ter mais um pra ali E um ali, galera Nossa, então vai ser bem diferente O outro lá Vocês viram que é mais ruim, galera Que é tipo reto Então você tem que correr muito Aqui não Aqui é um do lado do outro, ó Então é muito bom Nossa, deu uma travadinha agora Deixa eu ver nesse baúzinho aqui Galera Esse baú É igual aquele Lendário que aparece aqui Sabe? Um rosa Lendário Grande Então É igual, mano Olha só isso aqui 30 milhões 30 milhões, galera Tem que juntar os pets e tudo aí Deixar eles se matando aí, né Cê é louco, mano Espera aí Se aqui não ficam os ovos Então como faz parte da lua Os ovos tem que ficar ali, né Ó Tier 15 Ah, então vai ficar naquela sequência Olha ele, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, ainda bem que é com moeda da lua Que eu tenho 19 milhões aqui Então vou tentar pegar uns pets bem da hora, galera Eu quero estar trazendo em um outro vídeo Beleza? No mesmo dia que está saindo esse vídeo aqui Que vai ser segunda-feira, claro, né Estou gravando aqui segunda-feira Não, domingo É domingo ainda Falta 15 minutos para meia-noite Então estou gravando no domingo ainda Nossa, ovo caro É caro, mas deve ser bom Estou gravando aqui no domingo, galera Antes da meia-noite aqui Para estar lançando esse vídeo aí de manhã Aí na segunda-feira Ok? Candy corn Beleza, vamos ver que pet que é esse Para onde ele foi? Deve ter ido lá para baixo, né Vixe, certeza, mano Que o pet foi lá Ah, não, está aqui, ó É bom ele? É bom, galera Só que você pode ver, ó 6 mil É... 19 mil no total, mano Ele dá, entendeu? 19 mil no total Se eu transformar ele em ouro Ele vai ficar, eu acho, com quase 20 mil de ouro Se eu transformar ele em gold Ele fica com quase 20 mil de ouro Nossa, galera Ele vai ficar melhor Isso, ele fica melhor que o de Saturno, mano O de Saturno só tem 11.900 de ouro O outro ali vai ficar, eu acho, com uns 36 mil de velocidade E quase 20 mil de ouro Então vai ser bem mais apelão aí que o de Saturno, mano Certeza, mano Que isso aqui vai ser bem mais apelão Ó, galera Aparece 3 para mim por causa da Game Pass Eu esqueci que eu tinha essa Game Pass, ó Como você pode ver Deixa eu estar abrindo mais um aqui, mano Deixa eu estar abrindo mais um Galera, eu não quero ficar abrindo muito aqui Que eu quero deixar para o próximo vídeo, beleza? Eu quero estar deixando para o próximo vídeo Olha esse aqui Ó o Gummy Bear, galera Gummy Bear amarelo, né? Ó Esse aqui sim é melhor, galera 14.400 de ouro 6.592 de velocidade Só que deve ter pet melhor que esses dois ainda, galera Certeza, mano Deve ter pet melhores ainda Só que esse aqui não tem como deixar dourado Tá vendo? Ele é bom Ó, você pode ver que ele é bom Ele é muito bom Porque no total aqui Entre tudo Dá uns 21 mil Entre o ouro e velocidade aqui Uns 21 mil Entendeu? Então se eu elevasse, mano Entre tudo ia ficar uns 60 mil Porque é uns 3 vezes mais que aumenta Quando você deixa dourado, entendeu? Só que esse não tem como deixar dourado Faz o seguinte, galera Vou abrir mais um Tô nem aí Vou abrir mais um E vamos só ver o que é que eu ganho aqui, beleza? Vamos só ver Candy Candy É, esse aqui é bom também, galera Ó, e tem como deixar dourado É bom também Só que ele vai mais pelo ouro, né? Galera, eu vou tá pegando mais um aqui Que eu vou tá tirando um print também Desse ovo, entendeu? Ó, pronto Vou tá tirando um print assim também Desse ovo Pra ficar bem bacana aí, né, galera? Eu peguei outro de novo, mano Peguei outro igual de novo, galera E é bem top, mano Sério mesmo Vamos tá abrindo mais um Vou abrir mais um aqui É bom, galera Com o que vocês já vê aí Mais ou menos que patch que vem Eu já tiro uns prints também, né, mano? Pronto, já tiro uns prints também Que eu vou deixar sempre que vem coisa nova Já tiro o print das coisas novas Que tem aqui, galera Vai aqui dar uma ideia top Pra fazer capa aí pra vocês, né? Deixa eu ver aqui Cadê ele? Aqui, ó Cadê? Os outros aqui vocês já viram, né, galera? O que é que ele dá? O que ele foi repetido, ó Tá vendo? Já vou mostrar aqui pra vocês logo Ó Só pra vocês verem aí mais ou menos Qual que vocês acham melhor Qual que vocês vão querer pegar depois Beleza? E o que eu tenho que levar é isso aqui, ó Leva 400 e pouco Então dá pra levar tudo já, galera, ó Vai sair um barulho aí de mouse, né? Então não vou levar tudo, não Vou levar um pouquinho aqui Só durante o vídeo Vou levar só um pouquinho aqui, ó Ah, tá bom, galera Se não vai ficar muito barulho de mouse aí Vai ficar meio chato, né? Deixa pra mim fazer em off-video Off-video eu faço isso Deixa eu... Vai lá Colocar todos os patches aqui dourados E vamos ver o que eles vão fazer Bora? Galera, eu acho que são essas coisas Mesmo de nova aí que tem, né, mano? Se tiver mais alguma coisa Eu tiver esquecendo aí Vocês podem me falar, beleza? Se tiver esquecendo mais alguma coisa Vocês podem me falar Que é o que, galera? A nova área dos dois Novo ovo de estimação Com vários ovos diferentes Que tem ali, né? E o que mais também? Ali já mostrei como é a área Tem muitas coisas novas, galera Que tá incluída aqui já, né? Na área, o baú As coisas tudo ali O tema Tudo ali Entendeu? Nos ovos ali tem os patches novos Então vocês viram Então é aquele patch de sorteio Que tá lá E eles arrumaram os bugs, né, galera? Arrumaram o bug aí Então tá muito top É uma atualização pequena? É uma atualização pequena Não é grande assim Só que é uma nova área, né, galera? É um novo lugar Pra tá se explorando Entendeu? Se aqui, se esse lugar aqui Pra você já tá ficando fraco, mano É bom ir pra lá É bom ir pra lá Só que é diferente Olha a diferença, galera Que aqui, se você pegar esses baús Ele não vai ficar aparecendo toda hora Entendeu? Porque você pode ver que tem moeda Se esse lugar aqui tem moeda Chega uma hora que acaba os baús Você tem que pegar as moedas Pra que o baú venha aparecer de novo Depois, entendeu? Só que tem que pegar muito Você pode ver que aqui, mano Aqui, ó É a área dos baús Então eu prefiro aqui ainda Do que a área dos doces É assim, galera Eu pego os baús ali, entendeu? Os baús roxos ali da área do doce E depois eu fico aqui, mano Esses baús Porque o foco é baú O foco tem que ser os baús Não tem jeito Vou colocar dois em cada, ó Dá pra deixar dois em cada, galera, ó Dois Dois Pronto, galera Dois em cada Deu pra deixar Como vocês podem ver Vamos ver ali, ó Dois ali Olha lá Dois lá Dois aqui Dois aqui E dois aqui Não sei porquê, mano Dependendo da área Você viu que lá embaixo Ele tava bem dourado Agora que ele tá meio aranjado Aqui por causa das sombras Que tem, sei lá Galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Tenho certeza que esse vídeo Ficou bem bacaninha até, né, mano Não deu pra fazer aquele vídeo Ah, meu Deus Que Apple Que top Porque aqui é uma nova área E tudo mais Eu gostei Como falei pra vocês aí Falei minha opinião E tudo mais Entendeu Não tem como eu gravar aqui Com a webcam Uma câmera aqui Pra mostrar pra vocês Como é a minha reação Tá, galera Quem sabe futuramente Eu posso estar fazendo isso Ou se não Vou continuar assim por enquanto Por um bom tempo aí Beleza, galera Até eu me acostumar aqui Entendeu E tudo mais Eu poderia gravar com uma câmera E sei lá, galera Só que é tipo uma decisão, mano Porque muita coisa muda Quando você grava com a webcam, né Vocês vão me Tipo, vão começar a me conhecer pessoalmente Como eu sou Tudo mais Então, galera É bem complicado É uma coisa aí que tipo Você tem que querer mesmo Entendeu Se não, mano É o seu Mas deixa seu like aí Comenta coisas que eu posso estar mudando aqui no canal Tá bom, galera Uma coisa que eu quero estar mudando aí Logo em breve Vai ser o microfone Então eu espero que vocês gostem O resultado que vai ter Que vai ser um resultado enorme Beleza Deixa seu like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto Muito obrigado E galera Se prepara Ativa o sininho aí Se você não ativou ainda Deixa o seu like aí Beleza Pois o próximo vídeo vai ser relacionado A eu transformar no pet Os pets daqui de doce Os pets de doce, né Em pet dourado Alguma coisa assim do tipo Beleza Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein Falou